Olha a alegria dela, gente. Ela ama ganhar presente. Olha um presente, minha. Um presente. Solta aqui o brinquedo. Mas o que ela banou o rabinho, eu consegui gravar quando eu dei pra ela. Olha lá o rabinho balançando. Tá toda feliz com a bolinha nova dela, né? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje num cantinho muito especial. Com a minha amiguinha aqui. Minha amiguinha não, gente. Minha paixão. O coração mesmo. Uma companheira e tanto. Por isso que eu quis fazer esse riso. Era pra mim ter feito já no final de semana. Quando foi o aniversário dela, de três anos. Não tem três anos que ela tá comigo. Porque quando ela veio, ela tinha dois meses. Mas tem três anos que ela nasceu. E eu queria ter feito esse riso. Não dava certo, não tava dando certo. Então agora eu tô fazendo aqui, meio improvisado mesmo. Não rola junto o óculos. É um tal de coloca óculos e tira óculos. Que eu não acostumei. Mas, gente, eu quis falar um pouco sobre a raça Golden. Que é a raça da Alice. Ela é uma raça muito dócil. A Alice tem o feminino dela. O pai dela é muito parecido, assim, com ela. E o ano que vem, se eu quiser, quem sabe eu tire alguns filhotes, né? Mas eu queria falar umas vantagens, né? Umas desvantagens. Depois eu vou dar um presente pra ela. Eu quero que vocês vejam como ela adora ganhar presente. Então, gente, a Golden. Ela tá aqui comigo agora, né? Que tem muito uma coxa na minha cama. Mas ela não dorme aqui. Mas ela vem aqui me vendo a boa noite. Depois ela vai pro andar de baixo. Ela dorme embaixo da cama. Gente, essa aqui. Ela veio pra tirar a minha prosa, como eu digo os antigos. Porque eu tive cachorro por 25 anos. E nunca cachorro passou da porta no meu quarto. Só que a Alice, o que aconteceu? Ela não dormia em cima de nada. Ela dormia muito no chão. Aí, no inverno do ano passado, eu resolvi colocar um cobertor do lado da minha cama no chão. Ver se ela acostumava, né? Em cima. Porque tava muito frio. E ela não entra em casinha, nada. Foi aonde eu acostumei com ela perto de mim. Ao invés de eu acostumar, ela mal foi em ela que me acostumou mal com ela, fazendo companhia com ela. Daí, então, a coisa andou. Só que ela, gente, é uma cachorra que... Se eu falar pra vocês, ela nunca, em três anos, ela nunca fez xixi uma vez que fosse no meu quarto. Nunca. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A Alice nunca me deu trabalho nesse ponto de fazer xixi dentro de casa. Agora, ela só faz lá fora de casa. Quando ela era pequena, ela fazia no jornalzinho dela. E eu nunca destrei ela com um petisco. Sempre foi com carinho. Mas um pouco foi da natureza dela mesma. Né, minha filha? Que acho que foi assimilando as coisas. Eles têm uma facilidade pra prender os comandos. Eles são, assim, bastante inteligentes. São onde prestar muita atenção. São, assim, protetor. Sabe? São bem... Às vezes as pessoas falam assim. Ah, se chegar um ladrão na sua casa, é capaz dela convidar o ladrão pra entrar. É mais ou menos, viu, gente? Porque ela vai lá no portão da chácara, se aparece um estranho, ela não convida pra entrar, não. Então, ela até sabe guardar a casa. Mas, tem as desvantagens, assim. Solta muito pelo. É pelo, assim, é doidado. Né? Então, tem que ter muita paciência. Quem não gosta, quem é alérgico. E outra coisa, carrega tudo na boca. Então, enquanto são filhotes, aqui ela me deu de susto, engolindo coisas. Porque por mais que você tome cuidado, eu não sei como, mas eles funcionam, eles acham. Sem contar das artes de comer. Há pouco tempo, mas ela acabou de ver. Ela comeu todo o meu queijo que eu ia pôr na lasanha. Então, só... Ela vai chegando porque ela quer só carinho. Ela ama carinho. E... Então, você tem que ficar de olho nessas coisas, assim, que... Pra ela não pegar aquilo que não pode. Mas, já pegou coisa que não pode. Já comeu até sabão. Já comeu diabo a quatro. Por mais que eu tome cuidado. Então, gente... São os bichinhos de pelúcia. E ela tem umas bolinhas. Você vê que eu falei do presente. Ela foi pegar o presente dela, que ela já ganhou. E ela tem duas bolinhas que fazem barulho. Que, na verdade, é mais pra gato. Só que ela ama aquele barulho. A gente joga lá no quintal, ali da chácara, na varanda. E eu precisei pegar duas. Por quê? Porque se você pega uma, ela pega na boca e sai correndo. E você fica que nem fonte ali olhando. Então, com duas, você vai chutando a bola. Ela vai soltando uma, pegando a outra. E esses dias estourou uma. E eu não achei mais pra comprar daquele tamanho. E comprei hoje uma maior. Apesar de ser maior e não ser de borracha, que dê pra morder. Eu acho que ela vai adorar. Quando ela ganha um brinquedo, a onda ela vai e ela tá com o brinquedinho junto. Parece um tesouro, né? Né, minha boneca? Então, vocês vão ver, gente, como ela adora ganhar presente. Vamos ganhar um presente? Vamos ganhar um presente? Vamos ver. O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Olha a minha vida dela, gente. Ela ama ganhar presente. Olha um presente, minha. Um presente. Solta seu brinquedo, senão a gente não consegue pegar esse. Vamos tirar esse aqui, essa? Vamos tirar esse aqui? Porque esse aqui você não pode. Olha, gente. Olha, gente. Só puxando. Ela não soube. Eu não sabia se ela ia conseguir pegar. Mas eu achei que ia dar pelo vão pra ela pegar, sabe, com a boca. Ela vai amar correr atrás dessa bolinha lá no pintar. Olha, gente. É uma bebezona. É o cachorro mais dócil, mais manso. Tem que eu já tive duas pintar, que era assim, um encanto de dócil, mas não dava pra deixar de brincar. Aquelas lá não dava, quer dizer, até entrava, mas não pra ficar. Aquelas lá pra ter um xixi no lugar errado. E eu tinha um vira-lata, o do primeiro, o rique, o amado de paixão, mas ficava também no pintal. E essa daqui, que é a mais grandona, é a mais bebezona de todas. É a mais limpa, que não faz sujeira em lugar nenhum. Sabe? É extremamente amorosa, companheira. Gosta muito de carinho. Vive encostada, amiguinho, gente. Vive procurando carinho, aonde eu vou, vai, senta comigo. E a Alice, gente, é essa paixão que vocês estão vendo. Eu quis fazer esse vídeo pra ela, né? O aniversário dela. E olha, olha o rabinho dela num ar. Você gostou? Você gostou, princesa? Olha, só pelo de cachorro. Tem que ter muito amor pra você gostar, sabe? Não... Você vê o ponto que você não viu. Você gostou da bolinha, gente? Esse é o rabo dela, olha lá. Você gostou da bolinha, querida? Você gostou? Por isso que eu gravei aqui, gente. Se eu estivesse no pintal, eu já tinha catado a bolinha. E vazado, desunido. Não daria pra mim conversar com vocês. Como ela tá entretenida com a bolinha, eu não vou mostrar hoje, mas ela abraça. Ela abraça o braço pra gente. Ela dá bom dia. Sabe? Ela faz algumas coisas bem engraçadas. Não vai fazer agora com essa bolinha. Não é, meu amor? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Ai, que gostoso, né? Que gostoso. Você gostou dessa bolinha? Gostou? Você gostou? Você gostou? Eu vou jogar ela no quintal. Então, foi por isso que eu gravei o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem da Alice também. Se gostarem um pouquinho do que eu gosto, gente, vocês já vão gostar muito. Então, minha companheirona, de vez em quando vai estar aqui batendo papo comigo nos nossos vídeos. Um beijão. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Dê o seu joinha pelo aniversário da Alice. Né? Seja membro, compartilhe. E vamos trocando aí, né? As novidades que vão vindo aí nos próximos vídeos. Um beijão. Até a próxima.